Então galera, Fortnite morreu, velho. Estou vendo aqui umas lives aqui do pessoal fazendo live do Fortnite, isso aqui é tudo preto, cara. Tudo preto a parada lá, velho. Então, Fortnite trollou todo mundo, cara. Eu acho, não acho que o game vai acabar, igual a pessoa tá falando aí, que vão acabar com tudo. Isso tá sendo assim, como se estivesse desmoronando o mundo do Fortnite ali, né? Tá sendo sugado por um buraco negro. Acredito que não, ou pode ser uma campanha isso aí, ou sei lá, cara, não sei, outra coisa. Porque o game dá bastante dinheiro pra empresa, não ia acabar assim não. Tem vários jogos mais bossa que esse aí, que já era pra ter acabado muito mais tempo já, né? E não acabou até hoje. E eu estou procurando aqui, né? No Twitch aqui sobre o Fortnite, um cara até quebrando o computador ali. Claro que é na zoação, né, velho. Tem dinheiro, quebra o computador ali na zoação. Mas, só pra registrar isso aí mesmo, velho. Achei engraçado. Eu não tenho o costume de jogar Fortnite, né? Um dos jogos meus preferidos. Eu ia entrar hoje pra tentar fazer um teste de desempenho do computador aqui, né? Pra atender até o inscrito aqui, né? Que ele queria ver quantos FPS fazia, né? A minha RX 580. Em todos os presets, né? Mínimo, médio, alto. No épico, né? Eu fiz teste no épico aqui no computador em 4K. Rodando aqui no... Acima de 60 FPS. Então, ele queria ver na qualidade mais baixa, né? Pra ver quanto que fazia. Eu ia fazer esse pedido pra ele aí, só que... Deu no que deu aí, né? O mundo caindo de Fortnite aí. Mas é isso, galera. É só pra deixar registrado aqui no canal. Vou ficando por aqui e fui. E o pessoal, cara, fazendo live ali, tinha gente ali de... Tinha live ali com o pessoal com 100 mil pessoas assistindo o nada ali. Tinha live, pessoal, 7 mil pessoas assistindo ali o Buraco Negro ali em ação, né? Achei engraçado pra caralho. E... Até o... O marido dos YouTubes tá fazendo essa bagaça aí, né? Tá deixando em live só o fundo preto da parada. Mas como eu não pago energia aqui pra isso, né? Não vou fazer isso, não. Só comentando mesmo. Então, galera. É isso que eu queria falar pra vocês aí. Finalzinho de noite, né? Agora são meia-noite. E... Está sendo o assunto mais comentado da internet aí. E eu não podia ficar de fora. Então, eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Fui.